Música Nessa paredes falassem, se acordassem cada vez Que me vi de joelhos na escuridão Com medo de levantar e pisar na perubrar Meus olhos no espelho, dizendo que não Não podem ser a verdade, mas é tanta maldade Soltar a boleta no meu coração Busque de não ter bocas, saco as bocas E afastar o tempo de minha direção Azar, azar Não me deixam voar E eu não me lembro de pedir Pra você gritar Me arrancar Cada vez que me fez o bom Tanto ódio e gritar Pra eu me excluir De seu mundo Já não sei mais Há quanto tempo não Vejo só como extravisar Já não sei mais Se é por medo ou sim Esqueci como olhar pra fora a porta Fria Me deixou sem ar E ninguém me ouvir E ninguém me ouvir Pra mim me ajudar E eu não quero Mais viver Com medo ou vergonha De respirar De existir Ou veja seus lábios Nessas paredes falados De coisas em cada vez Que sonhei viver Em outro lugar Onde bate a lavagem Inferno vai marcar Voltadas por medo Sem me preocupar Um vento comparte Que me deixe a cidade Com medo e sem saudade E você vai voltar Voltar Será que estou errado Por querer estar ao seu lado E já se entende a floresta O envenenar Uau Uau O envenenar O envenenar O envenenar